No começo tudo lindo Eu vou dedicar Aquela mesma rotina Homem de família e trabalhador Mas um dia veio as brilhas A desconfiança aí desmoronou Tô sentindo Não dá pra acreditar que não é mais isso no tal do vermelho Que escorre na boca daquela pessoa Que vende a você Eu tenho nojo da minha ex Mas quero ela muito bem Pra ver minha história de amor acontecer Tô fora Ela tá louca pra voltar Isso é foda Me seguir acima Talvez você acorda E não vem mais me procurar Tá marca do meu casamento E minha atual mulher Pediu pra eu te bloquear Tô fora Ela tá louca pra voltar Isso é foda Me seguir acima Talvez você acorda E não vem mais me procurar Tá marca do meu casamento E minha atual mulher Pediu pra eu te bloquear Tô sentindo Não dá pra acreditar que não é mais isso no tal do veneno Que escorre na boca da pessoa Que escorre na boca daquela pessoa Que vende a você Eu tenho nojo da minha ex Mas quero ela muito bem Pra ver minha história de amor acontecer Tô fora Ela tá louca pra voltar Isso é foda Me seguir acima Isso é foda E não vem mais me procurar Isso é foda 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 Isso é foda